E por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa troca Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa troca Queridos, vamos fazer a chamada das congregações Obedecendo a colocação no relatório financeiro A igreja sede do setor Os abençoam os irmãos Vila Iara Os abençoe Padroeira primeiro Os abençoe Gardim Marieta Os abençoe Novo Horizonte Os abençoe Os abençoe Novo Osasco primeiro Os abençoe Os abençoe Vila Nova Canaã Os abençoe Os abençoe Cipava II Os abençoe Os abençoe Rochidale primeiro Os abençoe Os abençoe E pediu desculpas ao pastor por não poder estar presente Baronesa primeiro Os abençoe Rochidale segundo Os abençoe Portal do Oeste Os abençoe Jardim Aliança Os abençoe Jardim Elvira Os abençoe Jardim Veloso primeiro Os abençoe Os abençoe Jardim Mutinga primeiro Os abençoe Os abençoe Padroeira 2 Os abençoe Os abençoe Os abençoe os irmãos Vila Iolanda Os abençoe Os abençoe Vila Menke Está na galeria Deus abençoe Jardim Sindona Os abençoe Os abençoe Santa Maria Os abençoe Os abençoe Jardim Conceição Os abençoe Os abençoe Os abençoe Vila dos Remédios Os abençoe Os abençoe Maria Paula Os abençoe Os abençoe Jardim Santo Antônio Os abençoe Os abençoe Os abençoe Jardim de Abril 1 Abril 1 Onde está? Os abençoe Os abençoe Santa Tereza Os abençoe Os abençoe Os abençoe Os abençoe Os abençoe Jardim dos Trabalhadores Os abençoe Os abençoe Colina do Oeste 1 Os abençoe Os abençoe Jardim das Flores Os abençoe Os abençoe Os abençoe Parque Palmares Os abençoe Os abençoe Jardim Vede Os abençoe Os abençoe Jardim Califórnia Os abençoe Os abençoe Jardim Lufreiro Os abençoe Veloso 2 Os abençoe Jardim Maurilópolis Nos abençoe Jardim Quitaúna Nos abençoe Jardim Dávila Nos abençoe Jardim Turíbio Nos abençoe Primeiro de Maio Nos abençoe Jardim IP Nos abençoe Presidente Altino Nos abençoe Jardim Primavera Nos abençoe Conjunto dos Metalúrgicos Nos abençoe Alto da Colina Nos abençoe Helena Maria Nos abençoe Parque Cachoeirinha Nos abençoe Recanto das Rosas Nos abençoe Munhoz Júnior Nos abençoe Jácara Fazendinha Nos abençoe Baronesa 2 Nos abençoe Jardim Belmonte Nos abençoe Santa Rita Nos abençoe Jardim de Abril 2 Nos abençoe Jardim Oriental Nos abençoe Nova Europa Nos abençoe Jardim Nogueira Nos abençoe Colina do Oeste 2 Nos abençoe Jardim Cirino Nos abençoe Jardim Paulista Nos abençoe E Jardim Mutinga 3 Nos abençoe a todos os irmãos Alguma congregação Eu não chamei Graças a Deus Nós vamos Servir ao Senhor Com nossas ofertas E dízimos Para a manutenção Da obra do Senhor Pastor vai cantar? Tá bom Glória a Deus Aleluia Mais alguns diáconos aqui Por favor Malmari Ora sim Meu querido Glória a Deus Amém Meus irmãos Estão conosco Nesta noite Pastor Rael É o pastor Do setor aqui De Cajamar E ele vai louvar A Deus com o hino Os irmãos querem Como é que vamos dizer Para ele Amém Glória a Deus Saúdo a todos Com a paz do Senhor Glória a Jesus Louvemos ao Senhor Aleluia Sonhei com um lugar Chamado céu Com o imenso Com o imenso Esplendor Ao cruzar Ao cruzar Os portais Clamei Santo Anjos Abraçavam-me Com o imenso De mansões Em mansões Em mansões Em mansões Me levaram E quantas maravilhas E quantas maravilhas Pude ver Aleluia Então Então lhes disse Quero ver A Jesus Que morreu Por mim Por mim Na cruz Prostrado A seus pés Clamei Santo 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 Aleluia Aleluia Levantei Minhas mãos E dei Glória Glórias Ao Filho De Deus Glórias Ao Filho De Deus De Deus Ao entrar Nesta Bela Cidade Amados Esperavam Por mim Levaram-me Levaram-me Pelas ruas De ouro De ouro Vi tantas coisas Que eu não posso Explicar Falei Falei Com Abraão Jacó Isaque Abraço Abraço Marcos Timóteo Com Amor Com Amor Aleluia Então eu disse Então eu disse assim Quero ver O meu Cristo Que morreu Que morreu Por mim Na cruz Prostado Prostado A seus pés Clamei Santo 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 O Levantem Levantem Minhas mãos E dei Glórias 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 Levantem Levantem Minhas mãos E dei Glórias Levantem Minhas mãos E dei Glórias Levantem Minhas mãos E dei Glórias 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 Ao Filho De Deu Glórias Ao Filho De Deu É, 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 é Dia 12, aqui no nosso refeitório, aqui na nossa igreja, é, os irmãos que porventura queiram participar conosco, procurem ali, adquirir o convite na nossa mesa de apoio. Nosso irmão Erivaldi está lembrando e avisando a todos os obreiros que no próximo domingo, às sete horas da manhã, é, haverá ônibus aqui, ônibus aqui que vai para a EMADI, lá em, a EMADI lá em Campo Limpo, Eri, Campo Limpo, né, é o nosso núcleo de, da escola de missão na EMADI, está falando aqui que a passagem aí com o almoço custa 30 reais. Os irmãos interessados podem dar os seus nomes, até amanhã, para o pastor Erivaldi. A nossa urgência, o departamento de missão, nossa igreja, recebeu uma doação de pastas, estamos vendendo pasta por 50 reais, tem várias divisórias, bem feita, a favor, lembrar isso. A aquisição vai nos ajudar no trabalho de missão e evangelismo. Dá para comprar no cartão de crédito e, se quiser, parcelar ali com os irmãos, na saída do templo, lá na nossa missão. Está cooperando conosco, nesta noite, o diácono Jailson Lima da Silva, na nossa igreja, no nosso ministério, no Parque São Lucas. Onde está o nosso irmão Jailson? Lá está o nosso companheiro, vamos recebê-lo com o bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? E está com o senhor, vem lá do Parque São Lucas, é isso? Está com o pastor Américo, lá no Jardim Padroeira 2. Vamos recebê-lo para estar conosco, meus irmãos, amém? Com carta de mudança, congregando na Vila Iolanda, é nosso irmão Joed de Silveira de Oliveira, com a sua família, irmã Débora de Carvalho de Oliveira, sua esposa. Onde está nosso irmão Joed? Glória a Deus. Nosso irmão serve ao senhor como diácono. Isso mesmo, Joed? Muito bem, Deus abençoe, aqui está a sua ficha, seu cadastro. A igreja quer receber nosso irmão com a sua família para estar servindo a Deus conosco, meus irmãos, amém? Deus abençoe, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco no nosso ministério. Vindo da Igreja Evangelica Pentecostal, Ministério de Osasco, com o filial no Jardim São Daniel, em Carapicuíba, o nosso irmão Celso de Jesus Moraes. Onde está nosso irmão Celso? Glória a Deus. Eu venho muito bem. Tá, 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 eu quero pegar o nome com a sua esposa, a irmã, Maria de Fátima Matos e Moraes. Os irmãos querem receber nosso irmão Celso para que sirva a Deus conosco, nosso ministério. Amém, meus irmãos? Abençoe, irmãos Celso. Também com carta de mudança, já cooperando e congregando há alguns anos, recomendado pelo pastor Aparecido Oliveira e o pastor Timóteo também, ali congregando na nossa igreja, no Jardim Conceição, o pastor Carlos Magno dos Santos. Onde está o pastor, Carlos? Está a caminho? Está a caminho? Então, está bom. O pastor chegou primeiro que ele, graças a Deus. Até quando chegar, a gente... Meus queridos, a paz do Senhor para todos. É sempre uma alegria poder estar conosco aqui, participando deste culto em que nós revemos uns aos outros e também tratamos de assuntos que estão ligados ao santo trabalho do Senhor Jesus. Nós temos nesta noite, irmãos, a grata satisfação de receber entre nós, nosso querido irmão Bispo Cordeiro. Esses irmãos são do Conselho de Pastor, ele é o presidente do Conselho de Pastor, Cordeiro, por gentileza, fique de pé, Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo o Bispo Alves, por gentileza, fique todos de pé, como você for chamando os nomes, viu? O pastor Gilson Biondi, Biondo, muito bem. Pastor Daniel, Pastor F. Carlos, Pastor Elias Ferreira, Glória a Deus. Missionário Ern, Terra, não chegou ainda não, não é? Pastor Miller, não chegou ainda, não é? Muito bem. Venha para cá, irmão, pode vir para cá. Glória a Deus. Os irmãos querem cumprimentar este servo de Deus como bem-vindos, todos digam amém. Amém. Deus abençoe, sinta-se bem conosco. Glória a Deus. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, que irá nos trazer a palavra de Deus, nós vamos ouvir o nosso querido amigo, o Bispo Cordeiro. Eita, você é cabra bom, viu? Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é um prazer, uma alegria grande estar com os irmãos aqui. Eu não esqueço aquele café de pastores que tivemos aqui no mês de dezembro, não é, Pastor Zé Amaro? Foi uma bênção, não é? E graças a Deus pela grande recepção que os irmãos têm feito aqui conosco. Louvamos a Deus por tudo isso. Pastor Zé Amaro sempre é um amigo que nós já o conhecemos há bastante anos. E mantemos a nossa amizade e vamos continuar. Até Jesus nos levar ou então ele irá buscar a igreja aqui, não é? Mas vamos estar unidos, não é? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos falando do projeto Marcha para Jesus. Vocês sabem que o Conselho de Pastores aqui em Osasco já tem 26 anos. E Osasco está fazendo histórias. Porque com a fundação do Conselho de Pastores aqui em Osasco, muitas cidades também organizaram o Conselho de Pastores. E isso vem trazendo sempre um resultado positivo para o povo de Deus. E essa marcha agora que nós vamos fazer é a 19ª edição. E vocês, todos aqui os irmãos conhecem, sabem que Osasco, há 35 anos atrás, era uma cidade assim que as pessoas tinham medo até de falar o nome da cidade de Osasco. E depois do Conselho de Pastores, depois das marchas para Jesus, as igrejas foram trabalhando. E hoje Osasco conta com a população evangélica grande, que faz inveja às demais cidades por aí. E louvamos a Deus por isso. E uma coisa que é muito importante aqui em Osasco é essa unidade do povo de Deus. Aqui em Osasco está acontecendo o capítulo 17 de São João, o povo unido. E faz essa marcha para Jesus. O objetivo é esse, não é placa de igreja. Que todas as igrejas são bem-vindas. E nós sabemos que elas contribuem para o reino de Deus. Mas o interessante é a unidade do povo. É a demonstração de fé. E no percurso da marcha, sempre estamos parando em alguns pontos, já pré-estabelecidos. E ali fazemos uma oração. E esta oração tem trazido bastante resultado. Eu lembro-me da missionária Luvisoto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que uma certa vez ela estava hospitalizada aqui em Osasco, e no UTI, e já causando muita preocupação a vida dela. E naquele momento passou a marcha para Jesus. E ali parou de fronte do hospital e fez uma oração. E terminou a oração, a missionária estava curada, no nome de Jesus. Então a gente tem resultados positivos. Vocês sabem que tudo o que nós fazemos para o reino de Deus, o resultado é para todos. E louvo a Deus pela Igreja, o Ministério do Belém, o pastor Zé Amaro, que tem nos dado um apoio muito grande. E gostaríamos de hoje estar dizendo, convidando a todos para participar desse evento. Já estamos praticamente com 12 trios elétricos agendados. E vai ser um grande evento. Até porque esse evento está sendo diferente dos demais. Hoje foi agregado à marcha para Jesus um evangelismo social de impacto. O que significa isso? Faltando oito dias para a marcha, que será dia 11 de julho, nós estamos com várias equipes nos faróis aqui de Osasco, das 10 ao meio-dia, distribuindo bíblias. E a bíblia, é essa campanha que nós estamos fazendo para 10 mil bíblias, esta bíblia aqui, chama-se fonte de bênção, essa bíblia. Nós queremos distribuir nos faróis e também no dia da marcha. A nossa campanha é para 10 mil bíblias. Mas, se chegarmos a 20 ou a 30 mil, vamos fazer isso. Porque você, nesse momento, faltando oito dias para a marcha, nós vamos causar um impacto na cidade de Osasco. As pessoas vão ser paradas nos faróis, quando para o carro no faró, vai chegar uma equipe, duas pessoas, vão entregar a bíblia, vão distribuir com elas também um folder falando sobre a marcha. E isso vai causar um impacto na cidade. E, no dia da marcha, no momento que a marcha for caminhando, também vamos invadindo o comércio, as casas ali, as pessoas que estão paradas, que ficam assistindo a marcha, e distribuir com elas uma bíblia. É uma forma de causar um impacto. Até porque, no dia da marcha, imagine como as pessoas ficam sensibilizadas. Elas ficam assim, fora de si. Então, nesse momento, você chega e entrega uma bíblia, você imagine como ela vai receber essa bíblia. E isso vai trazer um resultado positivo para o povo de Deus na cidade de Osasco. Quer dizer, uma igreja viva, uma igreja que anda, uma igreja que, cada dia, está fazendo história. E isso é muito interessante para todos nós. Então, nós queremos convidar a todos. Vamos precisar de equipes e mais equipes trabalhando. O pastor Zé Amaro já nos deu a liberdade. Temos o pastor Eri, que tem sido um braço direito nosso. Em todo esse desenvolvimento do trabalho, o pastor Eri tem sido um homem muito importante em toda essa organização da marcha conosco. Foi designado pelo pastor Zé Amaro. E nós estamos muito felizes por ter ele conosco, junto, trabalhando, nos ajudando. Então, gostaríamos que pudéssemos contar com a presença de alguns irmãos aqui, como trabalhando na comissão de segurança. A comissão de segurança está a cargo ali do apóstolo F. Carlos, pastor de uma igreja aqui em Osasco. Veio do Rio de Janeiro, está conosco aqui já há alguns anos. Mas é um homem, assim, que tem um compromisso com Deus muito grande. E foi escolhido para conduzir essa comissão. E ele está conosco aqui. E vai precisar de alguns irmãos naquele dia, no dia 11 de junho. Vamos sair da Praça do Samba, lá no quilômetro 18, às 9 horas da manhã, mais ou menos. E vamos chegar ali até o Osasco Plaza Shopping. Vamos ficar ali no calçadão. E ali será feito um grande evento. E nós queremos, vamos precisar de muita gente, e queremos contar com o apoio dos irmãos aqui. E por isso que nós viemos aqui nesta noite, até porque temos uma relação muito boa com o Ministério do Belém. Então, o pastor Zé Welto, eu já o conheço há muito tempo, há 40 anos, e sempre nos demos muito bem. E o pastor Zé Amaro, eu tenho como irmão, porque nós nos conhecemos também há bastante tempo, e tenho uma amizade muito grande com ele. e sei que este ministério pode nos ajudar bastante, e o resultado será para todo o povo de Deus na cidade de Osasco. Amém? Muito obrigado, pastor Zé Amaro. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Cordeiro, de homem de Deus, que tem se empenhado nesse trabalho tão importante. Uma das coisas lindas também nesse trabalho é que o prefeito da nossa cidade, ele nos dá todo o apoio para que seja realizado esse trabalho. Ele também é crente, esposa, ele, de maneiras que realmente facilitou bastante para que nós pudéssemos fazer um bonito trabalho. Eu creio que Deus vai nos dar um dia maravilhoso, no dia 11, e todo o nosso povo aqui. Olha, irmãos, não pode faltar ninguém. Não assumo compromisso com outra coisa, a não ser, na parte da manhã, realmente nós vamos sair da Praça do Samba. Não vamos sair sambando, não. Vamos saindo, dando glória a Deus e aleluia. Isso é o trabalho que nós vamos fazer. Gritando que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Então, esta é a nossa mensagem. Nós estamos aqui olhando, é placa de igreja, aqui é a igreja fulana. Igreja é uma só, é a igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e é a esta igreja que nós pertencemos. Não tem o seu nome, a placa da sua igreja, mas a finalidade nossa é ganhar almas para o reino de Deus. Então, estamos juntos para fazer esse lindo trabalho. Eu creio, irmãos, que Deus vai nos abençoar. Como disse o pastor Cordeiro, o resultado, só Deus é quem sabe como vai acontecer. Nós realmente já pensamos que vai ser muito bom. E se nós pensamos que vai ser bom, Deus vai achar bem melhor do que tudo, porque as almas são para Ele. Nós estamos aqui ganhando almas para nós, para Deus. Então, Ele que vai ser glorificado, exaltado por todos nós. Então, irmãos, nós vamos vestir esta camisa em nome de Jesus e vamos sair para as praças dizendo que Jesus salva. Não adianta ficar dentro de quatro paredes, só esperando que o povo venha. De vez em quando aparece um. Mas se você sair para a rua e falar de Jesus, tenha certeza que realmente o povo vem para ouvir a palavra de Deus. Há poucos dias nós estivemos estreando o pastor Cordeiro com o nosso caminhão, que foi uma bênção que Deus nos deu, coisa linda. O senhor chegou, o senhor viu. E naquele dia, trinta e tantas almas, quase quarenta almas aceitaram a Jesus como salvador. É esse o trabalho nosso. Para isso, realmente, o senhor nos mandou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que fazer esse trabalho tão importante. E é o dia da Bíblia. Aliás, o dia da Bíblia foi um trabalho bonito. Não é o dia da Bíblia, porque o dia da Bíblia é segundo domingo de dezembro. Então, meus irmãos, guardem esta data, 11 de julho, nós estaremos realmente realizando esse trabalho para a glória do nome de Jesus. É a Bíblia esta aqui, nós compramos. E realmente, acho que dá umas 5 mil. Uma 5 mil? Se espantar o... Ele não veio hoje, não é? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Nós temos também aqui, inclusive, eu já coloquei o nome de todos os pastores que dirigem congregação. Isso aí, realmente, já coloquei. Quem tem até 70 anos. Quem está acima de 70 anos, já não dá para entrar. O seguro, esse seguro de vida, irmãos. Por exemplo, claro que de qualquer um de nós vão morrer. Isso aí é uma coisa que ninguém escapa. Certo? Se você morrer, a esposa vai receber 10 mil reais. Certo? Se for ela que morrer, você vai receber 5. E o sepultamento é por conta deles. Você não vai mexer numa palha, em nada. É só avisar. Morreu, os camaradas já vêm com tudo. Certo? Então, você não vai se preocupar. Não vai ficar... Oh, pastor, morreu, não sei quem lá em casa, eu não tenho dinheiro. Não. Você tem que fazer alguma coisa também. Certo? E não deixe a irmãzinha, como... Morreu, pronto. E no outro dia, já está lá. Oh, pastor, meu marido morreu, não deixou nada. Igualzinha aquela lá que foi procurando o profeta Eliseu. Ainda bem que ninguém toma filho de ninguém para pagar a dívida. Ainda bem. Mas, realmente, é uma obrigação nossa, irmão. Eu pago o seguro de vida, e pago lá no Bradesco, pago esse nosso aqui também. E, realmente, se eu morrer, minha velha fica... Ficamos paradas. Vai receber uns trocadinhos que dá para ela viver. Certo? Morrer, claro que eu vou morrer um dia. Isso aí, ou eu, ou ela. Um dos dois vai primeiro. Dificilmente os dois ir juntos. Eu já vi. Dois ir juntos, que foi o pai do Joel, Joel Moisés e a mãe, os dois. Nós fomos, estávamos lá no velório, estava lá velando os dois. Pai e a mãe do meu amigo aí. E, em outro caso, foi lá em... em Itacoacetuba, que o pastor, ele bateu o carro, morreu ele e a mulher. Então, os dois... Foi o segundo que eu vi acontecer isso aí. Depois não vi mais. Esse negócio. Então, vocês, irmãos, prestem bem atenção. É 10 mil reais, se você morrer, fica para a esposa. Se ela morrer, você recebe cinco. E todo o trabalho, fúnebre, tudo aquilo ali, aquelas despesas, fica por conta do seguro. Até 20... Os filhos, até 21 anos, recebem eu coloquei o nome de vocês. E, domingo, quando nós tivermos a nossa reunião, eu vou explicar por quê e vocês vão até agradecer. Está certo? Você não vai tirar esse dinheiro do bolso, não. Agora, seria bom, irmãos, muito bom que você também fizesse isso lá na congregação. Levasse aqui a proposta aqui com... Está com o Pascoal? É. O Pascoal, ele... Ele te dá todas as orientações como você tem que fazer lá na congregação. Quanto mais pessoas você conseguir, talvez pode até pagar menos ainda. Certo? Então, os irmãos levam isso aí. Porque, às vezes, até na congregação, quantos que, às vezes, partem para a eternidade com um pouco mais e você chega e dizem, pastor, aí eu dei um cheque lá e está vencendo. E, quando vem, já vem com o cheque, o troço vencido já. Você tem que dar um jeito de se virar, porque, senão, o cheque volta. Então, para que isso não aconteça, realmente, você faça isso aí. Aquilo que nós podemos fazer, irmão, devemos fazer. Não esperamos, não. É bom que você faça isso aí, nas congregações. Abaixo de 70 anos, até 70 anos, de 70 para baixo. 70 e meio, um dia já não pode. E também não traga pessoas que já estão morrendo também, porque aí é pecado. Porque, a pessoa já está com a doença terminal, você coloca o nome dele para não faça isso, porque aí nós estamos fazendo uma coisa que não agrada a Deus e estamos subornando e isso não é bom para nós. Certo? Então, vamos fazer as coisas certinho. Se a pessoa ficar doente depois, realmente, não temos culpa nenhuma. Mas, se sabe que a pessoa já está doente, já está quase se acabando, e você pega e coloca o nome dele lá para depois pegar o dinheiro? Não, irmão. Isso aí não faça. Certo? Onde está o nosso irmão pastor Carlos Magno? É, muito bem. Os irmãos que querem receber este servo de Deus para ficar conosco, ele está trazendo sua carta de mudança. Ele está lá no Jardim Conceição. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Ozanã, que está trabalhando para Jesus. Você está lá no Ceará, na Ceará do Senhor. Está lá. A terra do nosso pastor lá. É. Glória a Deus. Irmãos, que querem recebê-lo como bem-vindo, todos digam amém? Amém. Deus abençoe, sinta-se bem conosco. Irmão, pastor Rael, você vai ter meia hora para falar. Viu, meu querido? Vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão, pastor Rael. Ele é o pastor da Assembleia de Deus, ali na cidade de Cajamar. Ou seja, o setor Cajamar, realmente é onde o nosso irmão está trabalhando para Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias. A palavra de Deus, no livro de Segundo Reis, Glória a Jesus. Capítulo de número 5. Digo, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler um texto aqui do verso 38 ao verso 41. Glória a Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E voltando Eliseu a Julgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela enchendo a sua capa de coloquíntidas e veio-a e as colocou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim deram de comer para os homens e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. não puderam comer. Porém, ele disse, trazei farinha e deitou-a na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Meus queridos e amados companheiros da obra do Senhor, de forma simples, gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições que a gente pode extrair aqui desse texto tão nobre, tão maravilhoso. Estou falando aqui aos companheiros como se estivessem lá no setor onde trabalhamos para Jesus, porque eu creio que, assim, como é lá, é aqui. Ou seja, os irmãos que estão aqui estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nós estamos lá. um número pequeno não se compara a esta grandiosidade do setor aqui, esse trabalho tão nobre. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor José Amaro, nosso diretor, nosso mestre. Eu quero agradecer de todo o meu coração por eu estar aqui participando desta reunião e ter esta oportunidade de transmitir aos companheiros uma palavra da parte de Deus. Meus amados, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta passagem bíblica é a lição da fome. A fome nos ensina lições importantes. Quando nós observamos esta expressão que disse que quando Eliseu voltou a Gilgal, havia fome, havia uma escassez e o povo estava passando literalmente fome. E então o profeta Eliseu chega, que era uma esperança para eles. E quando o profeta chega, o texto nos diz que eles estavam assentados na presença do profeta, esperando algo, esperando uma solução. e eu fiquei pensando, queridos, sobre a responsabilidade que o Senhor nos confiou, a tarefa que nós assumimos diante de Deus na sua obra. E de vez em quando a gente percebe que alguém está nos olhando, alguém está esperando algo que lhe alimente, algo que mate sua fome. E quando nos vemos nesta situação, entendemos que Deus nos chamou para alimentar, Deus nos chamou para matar fome, Deus nos chamou para resolver este problema de escassez que tem trazido fome para muita gente. Não a fome do pão material, mas a fome da palavra de Deus, a fome do alimento espiritual que é o mais importante e o mais necessário nos últimos dias. E quantas vezes percebemos que as pessoas, que o povo que nos ouve espera que nós o matemos sua fome. e quando estamos irmãos diante desta situação, começamos a olhar para nós e termos a convicção que não é diferente. O próprio Jesus, quando aquela multidão lhe acompanhava, o Senhor Jesus lá na primeira multiplicação dos pães, os irmãos se lembram que o Senhor preocupado com o povo, não podemos deixá-lo sair sem alimentação, porque eles podem desfalecer no caminho, mas aí o Senhor Jesus dirige para os discípulos e diz, dá-lhe voz de comer. A responsabilidade é nossa, nós temos este dever de dar, de comer ao povo e às vezes, irmãos, parece que falta este alimento em alguns lugares e o povo com fome começa a se dispersar, começa a correr de um lado para o outro, buscando alimento, buscando pão, e eu gostaria que nesta noite, amados irmãos, nesta simples palavra de reflexão, pudéssemos olhar cada um para dentro de nós e dizer, será, meu Deus, que eu estou tendo alimento? Esta noite estamos aqui em obreiros reunião para aqui juntos nos refazermos na presença do Senhor, refletir alguma coisa acerca do nosso trabalho no dia a dia na obra de Deus e por que não dizer que é importante pensar nisto, será que o rebanho que o Senhor me confiou está bem alimentada? Será que eu estou realmente alimentando devidamente? Será que eu estou dando sustento na hora certa, no tempo certo? será que eles estão realmente recebendo este pão para que eles possam fortalecidos continuar? Aleluias! Essa responsabilidade é nossa e eles esperavam do profeta e Deus usou o profeta para resolver o problema da fome. Mas eu quero dar um outro passo aqui para que a gente possa depois entender melhor. O texto nos diz irmãos que o profeta estava sentado e o povo está olhando para ele. Ou seja, o povo deposita nele uma confiança e esta confiança que o povo põe em nós para nós custa muito caro. Isto tem um preço alto amados porque quando o povo olha para nós e espera de nós um bom exemplo quando eles olham para nós e espera da nossa parte algo que realmente venha de Deus o povo quer ter esta certeza de que eu e o senhor que me ouve somos homens de Deus e eles podem dizer eu tenho certeza que Deus vai usá-lo e eu sairei daqui realizado refeito abastecido alimentado orientado eu tenho certeza que se eu procurar este homem ele tem um conselho de Deus eu tenho certeza que se eu realmente contar o meu problema para ele não vai virar dez problemas ele vai resolver este problema porque queridos irmãos pesa sobre os nossos ombros quando nós entendemos que aqueles que nós orientamos eles estão certo que da nossa boca sairá uma palavra que vai resolver que vai ajudar o que não tem acontecido com todos infelizmente às vezes a pessoa tem um problema e quando procura alguém que poderia lhe ajudar às vezes as coisas complicam ainda mais e eu creio que Deus nos colocou para resolver problema e não para criar problemas Deus nos chamou para ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas a chegar mais perto de Deus o nosso exemplo de vida deve ajudar estas pessoas que estão nos olhando todo dia como é nossa vida como é o nosso andar como é o nosso falar como é a nossa família como nós nos comportamos não somente no púlpito mas no dia a dia da nossa vida porque vale a pena sermos crente em Jesus Cristo entender que antes de sermos chamados para sermos obreiros nós somos crente lavado no sangue do cordeiro e nós queremos um dia morar nos céus glória a Jesus então o povo está olhando e eles querem continuar confiando em nós mas irmãos eu aprendo mais uma lição neste texto é que o profeta quando chega ele agora vem resolver o problema vamos matar a fome desse povo e aí ele dá uma ordem para os jovens para os filhos dos profetas ele diz pegue a panela grande e coloque no fogo e quando ele dá esta ordem para que eles peguem a panela grande eu fiquei pensando aqui por porque a panelinha irmão só dá problema eu fiquei pensando ele diz aqui a panela grande pega a panela grande porque nós estamos aqui no sentimento coletivo nós estamos aqui para somar nós estamos aqui para compreender um o outro e eu creio que os obreiros que me ouvem nesta noite sabem muito bem que você já teve problema com panelinha lá na sua congregação você já sofreu por causa do problema da panelinha e a ordem do profeta do homem de Deus é pegue a panela grande não queira nada com panelinha não entre na panelinha não participe da panelinha porque a panelinha só cabe uma meia dúzia aí você chega no lugar e você tenta fazer amizade com todo mundo mas não consegue porque tem um negócio fechado lá tem um circuito fechado ali e ali só cabe uma quantidade não adianta entrar ali tem um grupinho e esses grupinhos tem trazido problemas irmãos problema na igreja problema nas famílias problema na escola problema na sociedade é esses grupinhos que se juntam sabe nas esquinas fica até tarde da noite conversando tramando maquinando planejando é aqueles grupinhos que vai marca um almoço mas aquele almoço mal intencionado só pra ir planejar coisa contra os outros e esses grupinhos que fica causando problemas irmãos grupinhos que estão lá no meio do departamento total mas eles se juntam ali e faz greve faz greve dentro da igreja não vou cantar se for esse ainda eu não canto não vou se for aquele irmão fulano não vou lá e aí se fosse só ele mas ele junta mais uns dois ou três ou quatro e vai fazendo e se formam aquele grupinho que a gente conhece na nossa linguagem popular como panelinha mesmo né a panelinha e essas panelinhas irmãos é terrível graças a Deus que no meio dos obreiros não tem isso né no meio dos obreiros não tem esse negócio de panelinha é só mas o pastor está dizendo aqui que o senhor pode quebrar essa panelinha né pode quebrar glória a Deus glória a Deus assim como Eliseu orientou seus trezentos para quebrar aquele cântaro né para que a tocha aparecesse e a vitória chegasse ao povo de Israel nós podemos também quebrar estas panelinhas glória ao nome do senhor e elas estando quebradas irmãos nós vamos ter que estar na panela grande porque a panela grande dá para todo mundo irmão aqui tem lugar para todos aqui tem lugar para o pequeno grande para ancião para jovem aqui tem lugar para o doutor aqui tem lugar para o indouto aqui tem lugar para todo mundo e é lindo isto irmãos glória a Deus aqui tem lugar para baiano eu sou baiano tem lugar para pernambucano né para cearense tem lugar aqui para todo mundo para mineiro para paulista aqui tem lugar para todo mundo e nós amamos uns aos outros não importa nós não estamos aqui para olhar se o irmão é loiro se é moreno se é negro se é amarelo não importa a sua cor não importa o seu nível social não importa nós somos irmão em Cristo nós estamos aqui para fazer a obra de Deus glória a Deus nós estamos aqui para somar para dizer ao nosso líder ao nosso pastor estamos aqui pastor conte conosco conte comigo estou aqui para te ajudar aliás Deus não nos chamou para ficar fazendo separação para ficar construindo muro não irmãos estou me lembrando de um cidadão uma história que eu ouvi li num livro achei interessante alguém viajando e passou por uma determinada fazenda e ali pediu o serviço eu tenho alguma coisa para fazer ele disse eu tenho está vendo aquela área do outro lado daquele córrego é da fazenda de um irmão meu mas nós somos inimigos e eu não gosto dele não posso ver de jeito nenhum eu quero construir um muro alto uma cerca muito forte que eu não quero nem ver ele do outro lado porque a única divisa que nós temos é aquele córrego e está pouco essa divisória eu quero algo bem forte eu quero que o senhor construa para mim este muro eu vou viajar quando eu voltar nós acertamos todo o pagamento e ele viajou e quando ele voltou para sua surpresa ele percebeu que o rapaz havia construído uma ponte construiu uma ponte ele olhou aquilo disse mas não entendia mandou o senhor construir um muro e o senhor fez uma ponte e de repente aquele seu irmão que não estava entendendo nada disse meu irmão deve estar querendo fazer as pazes mandou construir uma ponte e ele lá imaginando que o irmão estava afim de se aproximar e aí quando ele percebe que o irmão veio para inaugurar aquela ponte que estava construída ele desce e vai seguindo em direção a ponte ele sobe na ponte e vai caminhando e o cidadão que havia construído a ponte disse agora vocês podem se encontrar que eu estou no bote não espera um pouco que eu preciso acertar com o senhor ele disse não eu tenho outras pontes para construir e aqueles dois irmãos se encontraram e se abraçaram e fizeram as pazes nós fomos chamados irmãos a bíblia diz que nós somos pacificadores bem-aventurados pacificadores pacificador é promovedor de paz nós estamos aqui para promover a paz glória ao nome do senhor como é gostoso vivermos em paz viver em paz é coisa boa irmãos eu gosto sempre de contar algumas experiências porque é tão bom eu estou me lembrando aqui e foi o meu pastor que me batizou quando eu tinha 15 anos de idade que ele me contou essa história eu nunca me esqueci ele disse que havia lá no estado da Bahia um cidadão que comprou uma fazenda era crente servo de Deus comprou a fazenda quando ele comprou a fazenda que ele se mudou para a sede da fazenda começou a querer desfrutar ele recebe a visita de um vizinho chega para ele e diz é o senhor que comprou essa fazenda disse foi eu disse olha o senhor comprou a fazenda mas comprou também uma briga o senhor comprou um problema e é um problema sério que já dura por muitos anos e ele disse o que é que está acontecendo acontece que na divisa da nossa fazenda eu tenho duas braças de terra que está dentro da sua fazenda e eu já briguei muito com os outros proprietários aqui para que eles mudassem a cerca e eu não admito e nós vamos brigar mas eu quero meu pedaço de terra eu não aceito e aí aquele irmão olhou para ele e disse mas rapaz o problema todo era esse até agora fique tranquilo que nós vamos resolver isto hoje é o primeiro serviço que eu vou realizar aqui na fazenda ele chamou os seus empregados seus funcionários e disse vamos lá para a divisa e foram com ele e pegaram as ferramentas e chegaram lá e disseram olha vamos começar a trabalhar já mudar cerca de lugar porque o homem disse que nós temos duas braças dele aqui dentro da nossa fazenda e não quero e aí quando chegou lá com o vizinho junto ele disse bom então a divisa é aqui ele disse a divisa é aqui ele disse então vamos fazer o seguinte o senhor já sofreu tanto durante todos esses anos sem poder desfrutar desse pedacinho de terra do senhor mas acontece que é tão perto duas braças aqui está muito perto para a gente trabalhar eu vou lhe dar mais duas braças aí a gente vai ter quatro vai ficar mais fácil para a gente tirar a seca daqui e colocar para lá e aí o senhor recompensa esse tempo todo que o senhor perdeu e esse aborrecimento todo aí o homem ficou meio envergonhado disse mas o senhor vai me dar duas braças na sua terra disse vou não tem problema eu vou dar pelo menos recompensa todo esse aborrecimento enfim e no que ele estava falando o homem ficou assim tentando achar um jeito para falar com ele disse oh meu amigo vamos fazer o seguinte se você pode me dar duas braças eu também posso te dar duas então como é que nós vamos fazer deixa esse negócio aí do mesmo lugar deixa a seca aí pronto nós somos amigos e acabou o problema irmão é tão bom quando a gente entende irmãos esta lição da boa vizinhança do bom da boa compreensão do entendimento da paz glória a Deus não é porque a gente é obreiro que a gente tem que brigar não é não nós estamos aqui para brigar nós estamos aqui para ser companheiro um do outro companheiro na hora da dificuldade companheiro também na hora da bonança na hora de colher os frutos chama o companheiro para colher junto lembra dos pescadores o barco estava tão cheio que eles fizeram sinal para os outros barcos vem para cá nos ajude aqui tem muito peixe dá para você também vamos dividir a bênção com os outros vamos compartilhar glória a Deus tem uns que tem tantos irmãos e outros não tem nada vamos dividir um pouquinho vamos ser companheiro o Senhor Deus se agrada destas coisas glória a Deus foi por isso que o profeta disse pegue a panela grande não é a panelinha a panela grande glória ao nome do Senhor Jesus agora irmãos a outra lição é a lição do veneno que está na panela o veneno na panela é um problema sério só que o veneno na panela irmãos foi consequência da inexperiência de quem foi buscar as folhas foi a consequência da inexperiência eles não conheciam mas observe que aqui eles estão envolvidos na solução do problema eles estão fazendo parte da solução de um problema grave que o povo está vivendo e eles pegam uma folha venenosa e traz porque as não conhecia e aqui eu começo a pensar como obreiros que somos a gente precisa adquirir experiência agora irmãos para adquirir experiência a gente precisa se gloriar nas tribulações e ninguém quer passar tribulação ninguém quer sofrer na hora do aperto a gente pula fora não é? Deus está nos proporcionando oportunidades irmãos olha incomparáveis para a gente adquirir a experiência mas para chegarmos na experiência a gente tem que se gloriar na tribulação porque a tribulação vai produzir a paciência aí a gente precisa ter entendimento que no momento da tribulação a gente adquire a paciência adquirindo a paciência você vai conquistar a experiência porque só com paciência você consegue ter experiência eu fico pensando muitas vezes que tem pessoa que não tem paciência para nada irmãos não sabe esperar não sabe ouvir ele quer resolver as coisas tudo de uma hora para outra é aquele negócio de imediatismo é tudo é agora se não for agora não dá certo tem que ser hoje e a gente precisa ter paciência eu já vi pessoas que não param nem para para dar a paz do senhor para o outro está correndo está agitado ele está ele está com a cabeça a mil por hora e ele tem tanta coisa para resolver aí Deus começa a olhar assim para ele eu preciso ensinar esse meu servo a ter mais paciência aí às vezes Deus permite uma tribulação às vezes uma doença uma enfermidade aí ele vai para o hospital chega lá no hospital ele pensa que vai chegar lá e sair imediatamente aí o médico diz você vai ter que ficar aqui eu não posso eu tenho muita coisa estou ocupado não o médico não pode sair vai ficar aqui aí leva ele lá para um quarto aí ele fica lá numa cama aí de repente por ordem do médico chega uma enfermeira com aquele aquele tubo assim de o soro aí puxa aquele negócio pendura aquele negócio lá pega a mangueirinha com a com a agulha fura a veia dele coloca aquilo lá regula aquele coisinha lá para ficar pingando bem devagarinho ele fica olhando aquilo lá assim Deus e ele só olha para a quantidade do soro morrendo de vontade que aquilo acabe logo que ele quer sair dali e ele está ali pensando de repente passa horas e horas e horas quando aquilo está acabando graças a Deus mas a enfermeira chega com o outro coloca lá novamente põe lá aí no outro dia chega lá aquele irmãozinho tem uns irmãos que gostam de fazer visita em hospital né aí por aí chega lá encontra ele no hospital ele nunca parou para ouvir irmão agora ele vai ter que ouvir ou chega lá paz do senhor meu irmão tá e ora por ele e ele escuta ele quer ouvir uma palavra ele está ansioso para sair dali mas ele não pode tem que ficar quietinho ouvindo Deus está ensinando a gente ter paciência glória ao nome do senhor é na paciência espera um pouquinho não não se apavore Deus vai te dar a solução nas mãos você vai resolver o problema mas espera um pouco não precisa se desesperar Deus tem tudo irmãos programado no tempo no tempo de Deus tudo acontece não se desespere não fique preocupado porque alguém conseguiu não nós não estamos aqui em uma em uma carreira de competição de jeito nenhum eu acho lindo aquela expressão quando Moisés falou para Deus começou a clamar a Deus porque o povo estava desesperado o exército de faraó vinha atrás o que Deus falou Moisés diga os filhos de Israel que marchem você já pensou o que quer marchar marchar é uma caminhada a passos cadenciados não é correr de qualquer jeito é marchar você já viu um batalhão já viu um quartel é lindo nós estamos marchando glória a Deus Jacó nos deu uma lição importante seu irmão Ezaú naquele desespero todo chamou Jacó vamos embora depois daquele encontro ele disse não meu senhor o senhor pode ir na frente é que eu tenho as crianças eu tenho um gado novo aqui eu vou no passo do gado o senhor pode ir embora na frente o senhor pode mas eu não posso porque eu dependo também da família eu dependo das crianças irmãos a gente tem hora que tem que esperar um pouquinho ter paciência com os mais novos ter paciência com os menos experientes ter paciência com o novo convertido a gente tem que ter paciência com aqueles que estão começando agora Deus vai dar graça sabe aquele obreiro que começou ontem e você diz camarada aí não sabe fazer nada faz tudo mas ele vai aprender tenha paciência com ele daqui a pouco você vai ver que ele está fazendo tudo certinho é só ter paciência esperar um pouquinho que você vai ver lá na frente você vai contar as experiências glória a Deus lá na frente ele vai estar pregando direitinho ele vai estar fazendo o trabalho certinho mas ele precisa ter tempo para aprender fazer queridos e amados irmãos concluindo eu quero dizer aos irmãos que estas experiências pode evitar muitos venenos esta experiência que a gente vai adquirindo através da paciência quando passamos por tribulações o salmista disse antes de ser afligido eu andava errado mas depois que eu sofri depois que eu fui afligido eu aprendi a obedecer os teus estatutos ele disse foi-me bom ter sido afligido porque agora eu sei obedecer a tua palavra glória ao nome do senhor mas nesta oportunidade irmãos eu quero concluir dizendo nós estamos aqui para aprender com o senhor Jesus e continuar colocando em prática porque o nosso trabalho é nobre nós exercemos uma função muito de muito valor nós somos pessoas muito especiais neste mundo Deus nos elegeu Deus nos escolheu Deus nos levantou para uma missão muito nobre e para tal nós precisamos cada instante da graça da misericórdia de Deus Deus abençoe a todos em nome de Jesus eu preciso deixar aqui um crédito para a próxima vez muito obrigado pastor Israel que continue te abençoando meus irmãos nós damos graças a Deus por esta boa palavra que nós ouvimos aqui nesta noite glória a Deus cuidado cuidado com a panelinha interessante a palavra de Deus é tão rica irmãos a gente lê um versículo um interpreta de uma maneira de outra e do fim essa panela grande interessante glória a Deus na panela grande cabe tudo e na pequena só cabe meia dúzia e é a conta certinha é cinco cinco seis que faz a panelinha e como é triste essas panelinhas viu traz tanto desgaste na vida do obreiro do pastor quando vê esse tipo de panelinhas e é difícil para acabar só com jejum e oração isso é igual o demônio daqueles perigosos que Jesus disse só sai com oração e jejum cabe que entra na panelinha irmãos ele perdeu o temor de Deus ele olha faz coisa terrível graças a Deus irmãos porque esta palavra veio de encontro com as nossas necessidades mesmo é possível que que tenha panelinha se tiver vai desfazendo isso aí vai quebrando essa panelinha entra na panela grande que é melhor para você glória a Deus no dia vinte e nove deste mês nós temos a segunda reunião de diácono e cooperadores pastor Gismar estará nos entregando a palavra de Deus neste dia e a primeira reunião foi muito boa os irmãos gostaram alguns postaram que gostaram demais da reunião então vamos para a segunda glória a Deus isso é muito bom aprender irmãos nunca é demais eu estou até hoje estou aprendendo cada dia aprendo uma coisinha glória a Deus ninguém sabe tudo cordeiro é um pastor já vou dizer que ele é velho mas ele é experiente de alguns anos mas ele não aprendeu tudo ainda ainda está aprendendo estamos aprendendo eu comecei em Moscouperá no ano 70 45 anos estamos trabalhando mas não consegui aprender tudo não tem muita coisa ainda para aprender tem muita terra para conquistar ainda glória a Deus quando a gente pensa que sabe tudo meu amigo aí não fica sabendo é nada então nossos irmãos diáconos e cooperadores estão convidados para o dia 29 às 19 horas e 30 minutos aqui na sede templo sede então vocês venham aprender da palavra de Deus sábado dia 13 de junho às 8h30 nós temos café com os pastores esses homens que estão aqui mais outro grupo que nem todos puderam vir vamos estar participando do café ali na D um são no templo na avenida Maria Campos 464 é bem aqui na essa avenida bonita que tem aqui em frente ao Marte então fica bem fácil de você encontrar glória a Deus então vamos todos os pastores que puderem tiverem condição de estar é bom que os irmãos vá você fica conhecendo esses homens de Deus e também participando e aprendendo é bom aprender os irmãos que colocaram seu seu veículo no hotel quem não pegou aquele selo tem que ter um selinho né é o selo da da vitória tem que pegar o selinho lá com Erismar faz Erismar onde você está aqui está na porta está ali então com aquele moço ali está os selos senão você não sai de lá dentro os homens não deixam os irmãos que precisaram de folheto depois logo após a oração aqui vocês deixam deixam até a garagem lá e lá vocês pegam peço oração pela minha vida pois vou passar por uma cirurgia na coluna eita isso é triste já passei por três vezes isso aí as 13 horas diácono fábio do parque palmares vamos orar pelo nosso irmão que esse negócio é ruimzinho que é uma tristeza mas parece que eu gostei porque já foi três vezes já aleluia aqui tem um negócio aqui irmãos amanhã amanhã haverá integração de pós na comunidade Nelson Mandela lá no portal do oeste com 3.500 famílias que vão ser despejadas amanhã vamos orar irmãos porque realmente nessas horas quando acontece isso aí é um eles é uma luta tremenda porque não quer deixar sua residência aquilo que construiu com sacrifício mas construindo a propriedade dos outros aí é o problema corre este risco e é lá no açucará né é o negócio é sério vamos orar para que Deus tenha misericórdia destas pessoas que eles não criam tanto problema não porque o prejuízo é grande né mas Deus está no controle de todas as coisas nossos trabalhos é como sempre quinta-feira aliás amanhã terça-feira nós temos nosso culto de oração e meditação na palavra de Deus estejam aqui e quinta-feira é o culto com o pastor Raius sexta-feira também à tarde e domingo pela manhã nós temos nosso trabalho na escola dominical os irmãos irmãos não deixe de participar da escola todos aqueles que puderem é bom estar na escola dominical você aprende muita coisa boa ali às vezes eu tenho até faltado na escola porque realmente as minhas condições físicas já não é aquela de vinte e tantos anos atrás quando eu vim para cá então a coisa vai mudando e tem semana essa semana que misericórdia é serviço hoje eu cheguei no Belém sentei levantei só para almoçar voltei correndo e levantei só para vir embora é serviço demais então a gente chega cansado chega o fim de semana está num bagaço tremendo mas é muito bom irmãos a escola dominical todos aqueles que puderem devem estar porque você vai aprender muitas coisas boas que Deus abençoe eu quero desde já agradecer aos meus companheiros que aqui estão pastor cordeiro em nome do pastor cordeiro eu agradeço a todos os companheiros que estão aqui Deus abençoe grandemente e a casa de vocês na hora que quiser voltar aqui viu pastor cordeiro estamos aqui de portas abertas braços abertos para lhe receber com muita alegria tem as camisetas lá da da marcha para Jesus custa 25 reais cada camiseta irmãos você comprando você estará ajudando nesse trabalho neste evento tão maravilhoso que vamos fazer Deus abençoe grandemente pastor Rael pastor Rael ele ele trouxe a sua filha e a sua filha faz um pão muito gostoso hoje o Joninhas me ligou disse falou olha pastor Rael pode mandar os irmãos comprar que o pão é gostoso ele me deu um eu comi é bom demais então lá na saída do na entrada do templo aí a nossa irmã está vendendo os pães então cada um dos irmãos levando um ou dois ou três o que você puder levar você estará cooperando com a filha do nosso irmão façam isso e Deus vai recompensar cada um dos irmãos fiquem de pé nosso irmão é a maury a maury está pedindo oração pela mamãe dele que está completando mais um ano de vida vamos orar para que Deus abençoe que esta data venha se reproduzir por muitos anos até a volta de Jesus seu pai vamos orar também pelo pai do nosso irmão 99 anos estava fazendo hoje rapaz que maravilha hein irmão se chegar perto do seu pai assim vai ser uma bênção em 99 anos é é muita benção tem que agradecer muito a Deus muito bem mais algum dos irmãos aniversariou nesse dia nessa semana aqui também opa parabéns Deus abençoe vamos orar vamos pedir para que o pastor Elias Elias por favor ore e dê a benção oremos pai santo e justo em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos senhor por esta reunião maravilhosa porque tudo que foi feito aqui foi feito para a glorificação do teu santo nome pai em nome de Jesus nós queremos te pedir também em favor dos teus servos que aqui cujos nomes foram declinados senhor em favor daqueles que estão aniversariando por mais um ano de vida por mais um ano de vitória pai senhor também queremos te apresentar os teus servos senhor que estão enfermos pai em nome de Jesus nós queremos te pedir a tua benção o reestabelecimento da saúde para os teus filhos pai abençoa aquelas famílias também que foram anunciadas pai senhor por ocasião daquela reintegração de posse meu Deus esteja abençoando cada um dos teus filhos que também fazem parte daquele contexto pai em nome de Jesus dá-nos a tua benção leva-nos em paz para os nossos lares livra-nos dos males e dos perigos pai e assim dá-nos a tua paz em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos não só hoje mas para todos sempre amém que a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre e todos digam amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe